Ai que dor no meu dente. Onde que dói? Aqui ó. Qual dente? Esse aqui ó. Tá doendo demais. Mostra pra mim qual dente que é. Esse aqui ó. Tá doendo demais. Ai que dor de dente. Agora não dói mais porque já tirou. Agora não tá doendo mais. Passou a dor. É só a dor no dente mesmo que dói ó. Mas tá doendo esse aqui ó. Aqui não. Só esse aqui dói. Não coloca mais então. Esse não vai doer.